Salve família, se você é novo aqui no canal, já clique no botão de se inscrever, certifique-se de ter ativado o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade no canal e já deixa aquele likezão bolado. Vamos pro vídeo. Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e como prometido pra vocês, cara, resolvi trazer aí gameplay do Naruto Storm 4, a extensão do Boruto, beleza? Mas o que significa isso, Marula? Essa extensão. Galera, já tinha o jogo Naruto Storm 4, que inclusive eu nunca joguei porque eu nunca tive um computador bom para estar rodando esse tipo de jogo aí numa qualidade boa e nem ruim também, não tinha computador, certo? Mas enfim, aí eles adicionaram uma extensão do Boruto que se eu não me engano, cara, tem a mesma história aí daquele filme do Boruto que a maioria já deve conhecer, beleza? Então, tipo assim, cara, tá bem legal, vale a pena conferir, beleza? E eu vou fazer da seguinte forma, vou estar fazendo em parte, vou estar fragmentando essa extensão, certo? Hoje vou estar gravando um videozinho de 15 a 20 minutos dessa extensão completando algumas fases, etc, conhecendo mais essa extensão e se vocês gostarem e tiver uma boa quantidade de like, de feedback, beleza? Eu vou estar aí trazendo a outra parte pra vocês, beleza? Então assim, mano, vai depender só de vocês, meus inscritos, beleza, galera? Mas antes de tudo, eu quero que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu like, mano certificem-se de ter ativado aquele sininho porque o YouTube não tá enviando notificação para a maioria dos meus inscritos, mano Então, tipo assim, eu posto uma parada, quero falar uma parada com vocês até chegar a vocês, não dá, mano, não dá, ninguém tá conseguindo receber nada o YouTube tá uma merda, beleza? Então, mano, dá essa força aí pro Marula se inscreve no canal se você ainda não for inscrito clique aí no botão de gostei, do like, mano se você gostar, se não gostar, pode deixar o dislike aí e me fala o motivo, mano, porque assim me ajuda a crescer numa crítica construtiva, beleza? Então, vamos lá, mano, sem mais delongas, partiu aqui Eu tô jogando no teclado porque eu não tenho o controle passar um tempinho aí eu vou comprar aquele controle de Xbox S1, mano topzera pro canal, beleza? pra tá só jogando esse tipo de jogos boladões aí, beleza? Então, vamos lá, galera eu até fiz uma colinha aqui, mano anotando todos os botõezinhos eu configurei aqui da melhor forma possível pra eu tá tentando jogar, cara, pelo menos, beleza? Então, vamos lá Conhecendo aqui o Naruto Storm 4 como eu nunca joguei, mano vou tá apresentando um pouquinho dele aí pra vocês Temos o modo história que eu acho bem interessante tá relembrando toda aquela história aí se vocês quiserem, eu posso estar fazendo também só depende de vocês Temos aí a história do Boruto que aqui nos interessa que eu vou estar gravando aí a gameplay Tem o modo coleção aí que nesse modo você verifica os seus itens coletados no jogo, beleza? Temos também o combate online que é muito interessante pra outras pessoas que jogam o Naruto Storm 4 e quem sabe aí no futuro poder até trazer um torneiozinho aí, hein? Vai ficar maneiro imagina, geral, trocando aí socos aí ninjutsus, kunai, tudo aqui vai ficar muito legal, né? Tem também o combate livre pra você treinar que eu vou dar uma treinada depois aqui também no teclado mesmo porque eu ainda não tenho o code, o joystick e o controle e é isso aí, mano e vamos para o que nos interessa que é o... do Borutinho aí, beleza? Vou estar iniciando do zero com vocês, beleza? Então, sem mais delongas já estou até com minha aguinha aqui deixa eu dar uma minutinha que delícia, a água é muito bom, mano então vamos lá, mano vamos iniciar pronto, vamos ver qual é desse bagulho aqui, beleza? então já deixa aquele likezão bolado e se você não for inscrito se inscreve aí, mano vamos ajudar aí o canal a crescer mais ainda história e eslutra... Ih, rapaz estou com trava-língua na boca ilustrações originais, rapaz mamashi makimoto você é louco, meu amigo vamos lá essa é a historinha do Boruto, mano acho que todo mundo conhece mas deixa eu só confirmar se é aqui está um pergaminho sem nome eu vou pular para não ficar muito extenso vamos ao que interessa, beleza? deseja pular? yes sim, beleza? ah, mano, essa é boa, mano essa parte é boa essa não tem que... eu não vou passar essa parte, mano na moral, ela é muito boa, mano então vamos assistir aí, beleza? caraca, mano muito fera, mano muito da hora homem misterioso se eu não me engano o nome desse cara é Shink oxe eu vou lutar, mano contra o Shink topzera, mano destrua o inimigo desconhecido aqui temos uns requerimentos de bônus, né? para completar a missão com certeza deve ter sistema de rank A, B, C, D, F, G é isso aí, mano SS, 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 SSR essa porra aí vamos lá pô, mano eu não vou conseguir completar talvez não sei, mano eu vou tentar eu estou com minha colinha aqui, ó mano, que eu falei com vocês eu vou tentar de vez em quando vocês podem estar olhando eu vou ficar olhando aqui para tentar fazer isso o mais bonitinho possível Mas vamos lá, mano, pra tentar jogar Porque senão eu não ia trazer a gameplay pra vocês, cara Então vamos lá, vamos iniciar esse bagulho aqui Opa, acertei um combo nele, mano Ah, não pegou Oh, você ferrou Agora ele nem pegou, mano Nossa, mano, o cara tá me espancando Não vai escapar agora Agora pegou Agora pegou, mano Pegou a técnica no cara, mano Shibaku Tensei, mano Pegou o Shibaku Tensei nele, velho Ih, rapaz, agora tu tá ferrado Sai dessa Nossa, a vida dele comendo Vou recarregar o meu seu tempo de chakra As vezes eu tô olhando aqui pro teclado, galera Hum, quebrou minha armadura Nossa, velho, esse cara é muito apelão Oxi, consegui acertar mais um nele Olha, mano Eu acertei outro combo nele Ganhei Ganhei, mano A colinha deu certo A colinha deu certo, mano A colinha deu certo Rodou, mano O Kunaid platina, mano O Kunaid platina, não foi nem Eita porra, não ganhei Pensei que eu ganhei, mano Moleque descarado Eita, meu amigo Que porra Que porra Que porra Que porra bonito, mano Nossa, ganhei, velho Eu acho que ganhei B Não fui bem, não Deixei ele amassado, mano Arranquei o chifre dele Que a mulher deu nele Oh, esse cara aí Kinshiki Eu falei Kinshiki É Kinshiki Me perdoe Me perdoe Me perdoe Eu vou acabar com ele De uma vez Resultado da partida As missões que eu consegui Completar Acho que agora Vamos focar mais Na história aí Do Gorutinho Estamos na aldeia aí A paz que temos hoje Foi construída Pelas guerras Do nosso passado Tudo tranquilo em Konoha Esquecer os vários Sacrifícios Que foram feitos Para criar a paz Que temos hoje em dia Para agradecer As linhas Que você trouxe As ferramentas limpas Ai não Eu esqueci elas A galera me pediu Para estar deixando dublado Mas eu assim Particularmente Prefiro A voz em japonês Chinês E a tradução ali Eu acho Mais legal Já me familiarizei Com essa voz De chinês Porque eu gosto Muito de ver anime Mas já estou ligado O que os chineses falam Vou pular isso aqui Deve ser muito extenso Vamos para a parte boa Agora que vai começar Eu preciso encontrar Sarada Saradinha Se descobrirem Que me atrasei Porque estava brincando Vou levar a bronca De novo Vai tomar a boca Minha Acho que era Para nos encontrarmos No portão Da aldeia da folha Então vamos lá Ou será que era Para ir direto Para o campo De treinamento De sobrevivência Não sei Vou ter que ver Pessoalmente É Vamos lá É Tá Aqui está dando As instruções Beleza É Y Agro Mapa E eu tenho que ir Acho que é só ir direto Ah Tem que ir para o portão 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 é aqui Ir para o portão Sim Ah Isso que eu estava Tentando descobrir Mano Eu estava tentando Oxi Oxi Tá bom É isso aí mesmo Vamos para o portão Vamos treinar Mano E o saradinha Vamos treinar Vamos treinar Vamos treinar Sarradinha Eita Porra Tchaa Essa foi por boa Vocês ainda estão dependendo Muito do poder individual O trabalho em equipe É essencial aqui Pessoal Com certeza Bem Nós ainda estamos Com um membro a menos E menos um Cadê o Boruto Mano Sempre ele Mas quem se importa Deveríamos ser capazes De derrotar o Sensei Konohamaru Sem aquele Panaka Panaka Mano Quem você está chamando De Panaka atrasado Ih rapaz Chegou O Atrasildo Meu ataque surpresa falhou Tsc Se tivesse TNC Aí o jogo seria Indevido para menores De 10 anos de idade Mas vamos lá Mano Meu ataque surpresa falhou Você não pode chamar De ataque surpresa Quando grita desse jeito É verdade Ou talvez Seja necessário Ser tão ousado Quando se deseja ser O próximo Hokage Eu que serei A próxima Hokage Essa radinha Que quer ser Hokage De qualquer forma Boruto Você está atrasado Super atrasado Sempre ele né Merece um tapa na orelha Não se preocupe Com coisas pequenas Vamos lá Sarada Mitsuki Vamos lá mano Nós precisamos vencer O Sensei Konohamaru De qualquer jeito Vamos dar uns tapas No Hokage Amarrar no orelha Agora o bagulho Vou pegar minha colinha Já está aqui Você está pronto? Bom Pronto eu não estou Mas vou tentar Vamos lá Tem que completar Algumas missões Aqui também Que é um pouco difícil Para mim Porque Não tem controle Mas vou tentar Acertei um ninjutsu nele Pelo largar de setor Ui Quase Acabei com o meu Vamos lá Vamos Isso aí Vamos Vamos Então me deixa Me deixa Cara Não tentem nada Sozinhos O trabalho É essencial Aqui Foguem agora Em trocar Se os atacantes Quebrou minhas madeiras Vamos usar Como é que eu posso jogar Com o Mitsuki? Eu posso jogar com a sarada Se tivessem feito tudo Sozinhos Você é um inaditável Queria se tocar Pelo Mitsuki Mas eu não Tô despertado Mano Solta o combo Vou ter que configurar O O O O O Acerto Acerto Corre 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 Consegui Desviar Caraca Mano Perdi Nossa Difícil Mano Não é fácil Não Ainda mais Jogando Teclado Temos dois caminhos Aqui O do céu E do inferno Para onde você acha Que você vai Recomeçar Recomeçar a luta Com 100% de saúde Onde você está Recomeçar a luta Com saúde Como está Vamos ver o outro Recomeçar a luta Com o plano Como está Onde você é Feito Acho que eu vou pegar Vou pôr inferno Certo Porque lá é quente E vamos lá Vocês têm coragem E nunca desistem Muito bem Eles ainda não estão Completamente juntos Mas O poder Deu Deu É só Isso Maraca Dá um tempo O Pohanamaru Meu amigo O cara Me dá um time Porra Que sacode Vou morrer de novo Caraca Bicho Difícil Facilita Isso Agora eu vou Para o céu Porque De repente Eu tenho Uma chance No céu Já que o inferno Deu certo Vamos lá Vamos lá Agora Agora eu ganho Vocês têm coragem E nunca desistam Muito bem Não Que cara Difícil Eu estou acertando Um golpe No cara Facilita isso aí Máquina Agora eu te peguei Uma vez Tem que recarregar O Tchackle Mais uma vez Essa é uma nova ferramenta Ninja Que foi inventada Que cara Esse cara Tá me tirando Do céu Ganhei Mano Finalmente Caraca Que loucura Não vi Não Tu está Muito fraca Ainda Borutinho Vem que Boa Veio Está tudo Machucado Cê é louco Cachorro Ai que cê Meu Deus do céu Ganhei um dinheirinho Uma merrequinha Mas não tem problema Não Caraca Mano Sua aí Para ganhar No cara Na moral Vamos ver O que ele tem A dizer O que seria Da equipe Do sensei Konohamaru Sim Sim E afinal de contas Você é o filho Do sétimo Hokage Fala muito Para alguém Que não consegue Nem chegar Na hora Eita Olha Ela é brava Posso saber Por que você Atrasou Tanto Hein Não me diga Que você Estava jogando Um jogo E perdeu A hora De novo Mas é Claro É Claro Que não Então Por que Está se virando Hã 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 Não consigo Dizer Se vocês São amigos Ou inimigos É difícil Também Konohamaru Honestamente Seu trabalho Em equipe Ainda precisa Melhorar Muito Com certeza Está muito Fraquinho Borutinho Mas se vocês Já são Fortes Assim Foi Por Konohamaru Falando Um chamada No rádio O que foi Sim Entendido Temos uma missão Parece que Um urso Está causando danos Nos campos De uma vila Próxima Precisamos Ir até lá E capturar O urso O urso Eu vou Na frente Sigam-me Isso deve ser Bem mais fácil Para você Não é Boruto Afinal Você vai ser O próximo Hokage Já disse O próximo Hokage Vai ser A voz A voz Não combinou Muito Com ela Não A do BR Por isso Que eu Prefiro A voz Em chinês Japonês E a tradução Z Mas já Que tem Disponível Doblado Vamos Valorizar Isso E daí Que eles Foram Um Hokage Que não Consegue Nem Ver O que Está Do Lado Dele O Naruto Tem Essa Personalidade De Querer Mais Atenção Do Pai O Narutinho Vacilou Nessa Com Garoto É Patético Pai Estúpido Pai Estúpido Vai Ser O Nome Da Tamb Está Quente Rio de Janeiro 40 Graus Aldeia Folha Oculta Folha Do Oculta Odeia Olha Play 4 Quais São Cheatbox Um Personagem Que Tem Muito Interesse Em Estar Conhecendo Mas A História É Do Shui Shui Parece Muito Bom Né Equipe Konohamaru Todo Todo mundo ali Reunido Pelo Será Ele Morreu O O O O Está Desmaiado Acho Que Ele Morreu Né Tá Com Língua Para Foda É Um Panda É Um Urso Um Panda Não Isso É Só Um Urso Que Parece Um Panda Entendeu O Que Esse É Um Panda Não Importa Como A Ferramenta Ninja Que Pegou Um Urso Panda Ah Isso Ah Sim Eu Também Queria Saber Sobre Isso Você Também Usou Quando Estava Treinando Com A Gente Certo Protótipo Feito Pelo Timo De Ferramentas Científicas Ninja Dentro Dessa Ferramenta Ninja Existe Um Pequeno Pergaminho Com Jutsu Selado Nele Basicamente Ela Permite Que Qualquer Um Use O Jutsu Mesmo Se Não Tiverem Chakra Eu Usei Em Vocês E Também Naquele Urso Para Obter Informações Nossa Agora Isso Completa Seu Treinamento E A Missão De Captura Do Urso Eu Vou Voltar E Informar Ao Sétimo Hokage Eu Vou Cuidar De Toda Apapelada Então Me Encontre Depois No Escritório Do Hokage Escritório Moritinho Tá Meio Entendeu Moruto Sim Sim Eu Entendi Ele Não Tá Querendo Muito Ir Lá No Escritório Do Papai Não Então Vejo Vocês Depois Lá vai Todo Cabisbaixo Desanimado Fica Assim Meu Filho Toma Todinho Nescau Sustagem Kizem Bom Pra Caramba Rapá Serra Louco Cachorro Vai Até O Escritório Do Hokage Então Galera Finalizando Aqui No caso Agora vai ter A próxima missão E eu vou Finalizando o vídeo Por aqui Pra ele não Ficar muito Extenso Beleza Então Cara Se tiver Uma boa Quantidade De like Uma boa Quantidade De visualização Eu trago A parte Dois Beleza Eu espero Que vocês tenham Gostado Do vídeo Galera Eu gostei Eu curti Pra caramba Eu nunca Joguei Naruto Storm 4 Porque eu nunca Tive um PC Bom Para estar Fazendo Isso Ainda mais Podendo gravar Compartilhar Isso com Vocês Eu curti Demais Beleza Espero Que vocês Tenham Curtido Espero Que vocês Curtam O conteúdo E apoiem Ele no Canal Beleza Tamo Junto Um abraço Até o próximo Víde Se inscreva No canal Deixe O like E Fui Tchau